Bolsonaro faz gastos bilionários. Com comida e bebida no avião presidencial. Os gastos com comida e bebida no avião presidencial já ultrapassaram 3,5 milhões de reais desde 2019. Só entre abril deste ano e 14 de novembro, Jair Bolsonaro gastou cerca de um milhão de reais na aeronave. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas. Vamos para. Notícia. Os valores podem ser consultados no Portal da Transparência e foram resumidos pelo deputado Elias Vaz, PSB Go, que conferiu o contrato da Presidência da República com a International Mil Company Alimentos. Conforme publicado por Robson Bonin, da coluna Radar Veja, esse contrato prevê refeições confeccionadas, café da manhã, almoço e jantar, snacks, sandys e aperitivos. O serviço é prestado por licitação e o contrato foi prorrogado várias vezes. O deputado questionou os gastos com alimentação por um homem simples, que come farofa na rua, que gosta de macarrão instantâneo e leite condensado. Na semana passada, o deputado já indicava que o valor do cartão corporativo do presidente nos meses de agosto, setembro e outubro ultrapassou os 9 milhões de reais. A grande verdade é que, enquanto 33 milhões de brasileiros passam fome, Bolsonaro está se refestelando com banquetes no avião. É revoltante, enfatizou o Vaz. Além de gastar milhões todo mês com cartão, Bolsonaro ainda usa mais dinheiro público para bancar luxos no avião presidencial. Confira os valores. Do contrato do avião presidencial. 2019. 851.159,36 reais 2020. 656.117,38 reais 2021. 889 reais. 383,37 2022, 1.183.459,95 reais, até 14.11, total, 3.580.320,06 reais.